Aquele dia Aquele dia que você passou por mim O teu perfume embriagou meu coração Fui envolvido pelo cheiro de mulher Essa é a magia que começa a paixão Que felicidade Eu encontrei o alguém na minha vida Essa mulher é um pedaço de mau caminho É uma floresta numa estrada colorida A natureza jogou a receita fora Pois foi só uma e não pode ter outra igual Ela é bonita, é meiga e é carinhosa É cobiçada porque é um símbolo sexual A natureza jogou a receita fora Pois foi só uma e não pode ter outra igual Ela é bonita, é meiga e é carinhosa É cobiçada porque é um símbolo sexual Que felicidade Eu encontrei o alguém na minha vida Essa mulher é um pedaço de mau caminho É uma floresta numa estrada colorida A natureza jogou a receita fora A natureza jogou a receita fora E é cobiçada porque é uma e não pode ter uma e não pode ter outra igual Ela é bonita, é meiga e é carinhosa E é cobiçada porque é um símbolo sexual Que felicidade Eu encontrei o alguém na minha vida Essa mulher é um pedaço de mau caminho É uma floresta numa estrada colorida Eu encontrei o alguém na minha vida